Boa tarde, meus amores. Começando mais um vídeo aqui para o canal. Se você não é inscrito, convido você a vir aqui a se inscrever, deixar o seu gostei no começo do vídeo para o YouTube entender, meninas, que vocês estão gostando dos meus vídeos, né? E recomendar para mais e mais pessoas. Meninas, o vlog hoje é um vlog diferente. Vai ser do Chá Revelação da Sobrinha do Meu Esposo. Então, eu vou mostrar um pouquinho lá para vocês, tá, meus amores? E já comecei esse vídeo dando uma hidratação no meu cabelo. Já pintei, meninas. Olha, fiz uma hidratação aqui com café, né? Café mesmo que a gente bebe. Pode café? Minha filha fez uma misturinha, olha. Olha o brilho desse cabelo, meninas. Como ficou brilhoso, porque vocês sabem que eu só pintei a raiz, tá, meus amores? Aqui foi só a hidratação mesmo que eu passei, né? O creme. E olha, menina, como está. Lindo, né? Ficou bem bonito mesmo. Não está pranchado, meninas. É natural, tá, meus amores? Agora para o vídeo, meninas. Eu não vou prometer de mostrar tudo, meninas, mas vou tentar mostrar bastante coisa para vocês, tá, meus amores? Ó, meninas. A lindona já está aqui se maquiando. A minha princesa está maquiando ela. E olha, depois eu mostro ela maquiada. Toda linda que vai ficar. E eu sei que aí tem um príncipezinho. Em nome de Jesus, né, Elaninha? Ou uma princesinha. É. Diz que quer para brincar mais ela, olha. Ou o menininho também brinca, que é o... É, o menininho também brinca. Você não brinca com ele, abre? Olha, meninas, a maquiagem que a minha princesa fez. Ficou tão linda a outra princesa. Lindo, lindo. É porque está cada luz, mãe. Mas olha, está linda. Vai vestir a roupa ainda, né, princesa? Uhum. Ai, que linda. Já está durinho. Uhum. Linda. A minha princesa, MUITO. A minha princesa, MUITO. Amém. 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 Pessoal, Pessoal, a gente vai pegar o balão a algumas pessoas adatórias, que tem o nome da menina Helena e menina Martinhas. O que sai mais, pode ser que seja. Vamos começar a brincadeira agora. Meu Deus, como eu sou ruim. Hoje eu sou paparazzi. A dor não pode estourar. Tem um papelzinho dentro. Olha embaixo, embaixo, na perna dela. Aí, ó. Um por um vai falar. Um Matias. Um Matias. Dois Matias. Calma, um de cada vez, um de cada vez. Tá faltando. mais? É oito papel. Faltam duas pessoas. Quem tirou menina? Quem tirou menina? Quem tirou menina? Só vai enganar. Só vai enganar, amém? o sexo feminino, que a tesoura fechada representa o sexo masculino, nós vamos retirar ela lá, e nós, se vira aí, vai lá para trás, aí a gente vai posicionar as tesouras e vamos subir com um pano, então olha aí, aí ela vai escolher outras cadeiras e aí a cadeira que escolher, quem sair, é quem vai ser o desempate, só que a gente vai descobrir o sexo depois para fazer o sexo feminino, tá até com minhas peças. Então, você vai olhar para as duas cadeiras e vai escolher com atenção a que o seu coração dá. se senta na cadeira. Ai, não acredito! Não! 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 Não é! Quem acha que é um menino? Eu! 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 Ela era um menino! Eu! Eu! Vocês! Mas qual é a gente não existe! Eu! 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 Eu vou entrar... Essa aqui tudo é. Ó, é... Cada um eu vou passar um novelo de linha e vocês vão cortar a medida, o tamanho da linha que vocês acham que é o tamanho da barriga da mamãe. Tem que fechar certinho pra ganhar. Ganhar de cabeça. Quem ganhar ganha uma brincadeira. E aí... Bom, é... Desculpa! Música Ai, meu Deus, amado. Mas só eu que eu gostei mais demais, tá? Foi eu, minha, que ganhei o centro e piquei. Não, senhor. Ó, Deus, tá vendo o meu palpite. Aqui dá, maquilera. Oi. Aqui, ó. Eita, não deu nada. Faltou, hein? Deixa eu botar o meu palpite. Deixa eu botar o meu palpite. Ai, pera. É o meu, lá lá, hein? Ih, vou ganhar o centro e piquei. Deixa eu botar o meu palpite. Deixa eu botar o meu palpite. Mais pra baixo. E, mãe, que deu certo no meu palpite. Eu não ganhei o centro e piquei, mas a Rosana veio, ela me repassa mais aí. Vamos se arracar, tá? É, ela é a minha palpite. É, eu não sei. O filho da minha cunhada. Amém? 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 Eu quero agradecer a todos que vieram participar com a gente nesse momento especial na nossa vida, né? E agora eu vou convidar o irmão Cleiton aqui pra dar uma palavrinha e o pastor pra fazer uma oração. Amém? Aí, após isso, aí a minha prima, a Rosana, ela vai vir aqui cantar pra gente pra revelar o sexo do bebê. Glória a Deus. Todos, nós nos reunimos aqui neste momento muito especial na vida do irmão Cleiton, da irmã Elaine, na vida deles e na vida da família deles. E se nós estamos aqui é porque nós também fazemos parte desta família e estamos aqui compartilhando esse momento de muita alegria. É um grande prazer e desde já quero estender a eles, acredito que em nome de todos, o agradecimento por terem nos convidado para que nós fizéssemos parte deste momento. Eu não quero tomar muito tempo, né, porque todo mundo está esperando pra descobrir o sexo do bebê. Mas eu gostaria de fazer uma leitura no livro dos salmos e o salmo que nós vamos estar lendo, é o salmo de número 127, que diz assim, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhe os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a cento e metro. E no último será levantado em madrugada, repousar tarde, comer com vidores, pois assim darei aos seus amados sonhos. E o versículo 3, que eu deixo especialmente para os pais, que diz assim, Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vento é o seu galardão. Como flechas na mão valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem, que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos a porta. Veja que salmo 127 começa nos dando uma bonita declaração. Se não for o Senhor que edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. A base do relacionamento e da família, da irmã Elay e do irmão Cleito, é o Senhor e é a sua fé. E diante da sua fé e do seu amor, o Senhor deu a eles uma dádiva, um presente que é um filho. Pois a Bíblia nos declara aqui, pontualmente, que os filhos, eles são uma herança do Senhor, um presente de Deus, um galardão que Deus dá para cada um de nós. Então, qual não deve ser a alegria na vida de um casal que pode alcançar de Deus a benção de receber dele um filho, uma dádiva, um presente e o irmão Cleito e o Melay alcançaram esta benção do Senhor. E o salmista vai dizer que bem-aventurado, bem-aventurado é uma palavra muito bonita, ela não tem uma definição 100%, mas ela pode significar várias coisas. bem-aventurado, feliz, mais que feliz, abençoado, cheio de bênçãos. E a Bíblia diz que feliz, mais do que feliz, abençoado é o homem que tem muitos filhos. Que coisa linda, não é isso? E vamos ver que a Bíblia está tendo aí o seu primeiro filho, isto é uma benção do Senhor. E hoje nós podemos declarar para eles que eles, assim como muitos de nós que estamos aqui, são bem-aventurados por esse presente que Deus lhes deu. Então que Deus possa estar abençoando a vida da irmã Elay, a vida do irmão Cleito e a vida desta criança que está por vir. O pastor vai fazer uma oração, mas desde já eu quero deixar os meus votos em nome de todos que estão aqui, desejando que esta criança possa trazer felicidade para vocês, que ela venha ser uma benção na vida de vocês e que ela venha trazer muito orgulho para vocês, que ela possa caminhar nos caminhos do Senhor e que possa fazer com que a família de vocês seja ainda mais feliz e ainda mais abençoada. Parabéns por esse presente, essa dada do Senhor e que vocês possam criar como a Bíblia ensina, nos caminhos de Deus, na doutrina do Senhor e eu tenho certeza que vai ser uma benção, não só para vocês, mas para todos nós, para esse estado que Deus está ministrando, o coração, eu convido todos para nós abençoar este casal e eu quero deixar um conselho bíblico também para eles e que vale para todos nós, a Bíblia diz, ensina o menino no caminho, no caminho em que se deve andar, para quando é envelhecer, não se desviará dele, isto era uma benção do céu e a gente tem visto muitas pessoas que diz, a gente evangelizando e diz assim, eu queria tanto que a minha filha e o meu filho seguisse a igreja, fosse para a igreja, seguisse essa religião, suba, mas a Bíblia não vai ensinar assim, ensina o menino no caminho, então, precisa o pai andar no caminho da verdade, obedecer os princípios bíblicos, a palavra de Deus e ensinar aos seus filhos, então, é responsabilidade nossa e agora, deste jovem, né, se jovens casar, Deus possa abençoar grandemente, amém? e deseja abençoar esta família, em nome de Jesus, estenda a mão assim comigo e diga assim, que Deus nos abençoe, nos guardem, nos guardem, nos dê a paz, amém? Amado Deus e até o Pai, Deus de eterna e infinita vontade, Deus de misericórdia, te louvamos, Senhor, e o nosso louvor a Ti é em forma de gratidão a Ti, Senhor, por essa oportunidade que a nós é dada de estarmos aqui, juntos, que fazem parte desta família, ó Deus, venha abençoando a vida de todos nós, pois nós precisamos da Tua bênção, pois elas são a quem nos enriquece, não acrescenta dores, ó Pai, pedimos assim, ó Deus, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, nós abençoamos, queremos Te agradecer por tudo que temos que pedir, amém? Graças a Deus, parabéns. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um, estou muito feliz, mas eu agradeço, mas que Deus aqui, né, eu agradeço, né, às vezes aí fomos trabalhos, tomamos na escola, faculdade, né, não puderam vir, mas já agradeço a vocês que puderam vir, quem também não pode vir, obrigado também, né, porque eu chamei, e por isso mais é isso, muito obrigado, Deus abençoe você e também, né, eu quero aqui agradecer a presença de cada um, estou muito feliz por vocês terem vindo, a festinha foi simples, mas foi o que eu pude fazer, né, e agradeço de coração, muito obrigada, viu? Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus abençoou a gente, mandou nosso primeiro ansioso pra você chegar, aqui nessa família, todo mundo já te ama, em que vem, vovó, eu vou trazer muitas alegrias, mamãe e papai sou o ovo matinho Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou a ouvir minhas alegrias não me incompar e sou forte Glória a Deus! Me arrepia todinha! Música Música Música